E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Galera, estamos aí em mais um episódio de My Summer Car. Domingão, agora são seis horas. Então, não tem muito o que fazer hoje, né? A não ser dar rolê e fazer umas zoeiras por aí, né? Não. Na verdade, já até tem. Agora que eu parei pra pensar, a gente podia passar no lixão pra pegar as garrafas, né? Porque eu não tenho mais garrafa em casa. Isso é uma boa. Eu nem sei quanto de combustível tem nesse carro aqui na real. Deixa eu dar uma olhadinha, porque eu não lembro de ter abastecido. Cadê? Onde é que tá o tanque de combustível? Temperatura do outro lado. Ah, não, tá cheio. Ih, tem muito combustível aqui. Vamos sair dando aquela fritadinha básica. É, eu fritei demais. Não dá nada, não. Vou continuar fritando. Esse carro aqui nessa tração traseira tem um... Ele tem até força, né? Primeira e de segundinha ele tem um pouquinho de força. Não é grande coisa. Mas tem. Já é um brinquedo bem divertido. Tô louco pra poder andar com o nosso Satsuma, né? Ele tá pronto, tá? Mas assim, eu não tô andando com ele, porque eu tô guardando ele pro rali. Eu sei que ainda falta botar... O Santo Antônio nele, né? Botar também... O banco concha nele. Mas enfim. Vou deixar ele pronto. Cara, eu tenho uma semana agora pra deixar ele pronto. Até o próximo sábado, até o próximo dia de rali. Pra poder competir. Eita, peraí, mano. Peraí, 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 peraí. Agora que eu lembrei de uma coisa, rapaziada. Deixa eu dar uma olhada no negócio do rali lá. Porque eu acho que tem roda pra comprar lá. Pra esse carro aqui. Eu não lembrei disso. Me toquei disso agora. Vamos dar uma olhadinha lá. Eu vou que o cara esteja lá, né? E essas rodas estejam também. Pô, a gente já pega as rodas, né? Vamos chumbar. Vamos embora. É isso aí. Ah, é bom ter o ricochete, velho. Ah, foi uma boa compra. Tá louco. Ele supriu muitas necessidades aqui. Ainda tem a saveirinha da vovó. Né? O famoso tangerine pra pegar também. Lembrando, tá? Que o ricochete e o tangerine são mods. Eles não fazem parte do jogo oficial. Tá? Quem quiser saber aí aonde conseguir esses mods. Ou quiser que eu passe um mod pra vocês. Cara, é só deixar nos comentários aí, beleza? E galera, não se esqueçam, tá? Preciso muito do apoio. Da ajuda de vocês. Vão se inscrevendo no canal aí. Tá? Preciso muito dos inscritos. Beleza? Preciso muito dos likes aí também pra dar engajamento. Muito importante pra mim. E eu acho que o cara ainda não tá aí. É muito importante que vocês deixem um likezinho aí. Fechou? Ele não tá aí. E acione o sininho de notificações, galera. Porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Ah, segunda a sexta tem vídeo novo aqui. Eita! Segunda a sexta tem vídeo novo aqui no canal. É isso aí. Bom, ele não tá, né? Ainda tá muito cedo pro rali. Acho que o rali é às oito. Ah, hoje é invertido, né? Hoje começa do outro lado. É por isso que ele não vai tá aí. Tem que ser no sábado. É, eu não lembrei desse detalhe. Não, tranquilo. Vamos embora lá no lixão. Vamos dar um... Um visu lá. Tem que pintar esse carro aqui também, porque tá feio nessa cor aqui, né? Tá louco. Ai! Rodei. Nossa senhora. Rodei bonito. Cara, eu entro na faixa sem olhar. Azar. Vamos cantar pneu. Olá, fumaceira. Então, beleza. Bora então, né rapaziada? Aí galera, chegamos. Estamos aqui de novo, né? No nosso querido lixão. Cheio de garrafa aí, ó. Nossa, tem uma garrafa em cima da outra ali. Que doido. Deixa eu dar uma ré aqui. Deixa ele bem próximo. A ré. Nem vou desligar o carro. Não vejo por que desligar. Abre essa porta, rapaz. Beleza. A porta mais é bem grande. Nossa, olha isso. Acerta um. Acerta outro. Arremessando garrafas. Bora, bora. Opa, quase deu errado aí. Aí. Vamos lá. Aqui. Vem que o nosso kuju podia estar pronto já pra gente já fazer uma venda, né? Ai, podia ter mais garrafas ainda, mas... Putz. Eu duvido muito que o Tamer já tenha repor do estoque dele. E ele também tá fechado, né? Beleza. Foi todas, né? Tem nada pra lá. Pra cá também não. É. Tem nada em nenhum lugar aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte. De qualquer jeito, vamos lá em casa. Pega o cinto, cabra. Cara, vou voltar pro mesmo lugar que eu entrei dessa vez. Só pra não dar ruim. Só pra não dar ruim. Porque aqui eu sei o caminho. E aí é melhor, né? Mais fácil. E aí, caí na vala. Quase. Ah, vou passar reto aqui. Azar. Vamos tocar todo o terreno mesmo. Nossa, quase deslizei. É, eu vou tocando por cima da grama. Vou fazendo a maior folia. Zoeira total. Azar. Ah, lembrei de uma coisa. Tem um trabalho pra fazer no domingo. Não rende muito, mas ajuda. Agora que eu me toquei. Pá, vou fazer. Vamos fazer o trabalho dos morangos. Esse carro aqui não tem engate pro reboque, mas tranquilo. A gente bota tudo dentro do carro e leva. Ah, não tava lembrado disso. Ah, não tava lembrado disso. Tá bem que eu me lembrei. Já é uma graninha que a gente vai tirar. Meu rally nem começou ainda. Vamos entrar por aqui. Mais seguro, né? O que era aquilo no chão? Pera aí, pera aí, pera aí. O que era aquilo lá? Um bloco de motor. Aquilo é um bloco de motor? Não pode ser. Cara, é um bloco, velho. Aqui tem umas rodinhas bacanas, hein? Capô. Bom, aqui é o ferro velho, né? Aqui eu venho aqui e pego peças pro meu carro. Pro Schatzschuhmann, em vez de levar no mecânico pra ele trocar. Mas beleza. Vamos. Na verdade, nem precisar centralizar muito aqui, porque agora aqui é rapidinho. Vamos lá na... Também não vamos exagerar aqui na pressão, né? A gente já tá chegando. Tomara que o cara já esteja ali, né? Eu não sei se ele já vai estar, eu não sei se é muito cedo. Eita, eu tô ficando com sede. Ah, tem água aqui. Ha! Me dei. Ah, o cara tá lá já. Eita, não dentro. Deixa eu tomar uma água. Senão a gente vai acabar... Passando sufoco pra dar sede. Rapaz, cadê a água? Isso aí. Isso aí, isso aí. Boa. Caraca, velho. Ainda bem que a gente passou por aqui. Ah, tem que pintar esse carro com urgência. Tá muito feio. Tá. Muito feio esse carro. Vamos lá. Cara, vou deixar... O carro... Aqui, ó. Assim. Às vezes até vou desligar. Não tirei da primeira. Deixei na primeira. Vamos deixar ele assim. Cadê o trabalhinho? Ih! Não tá o trabalho aqui. Ixi. Tamo sem trabalho. Ah, não. Não vou colher morango aqui, não. Tá louco? Isso aqui dá... Isso aqui não dá nada de dinheiro. Hum. Trabalho sumiu. Esse trabalho dos morangos também é o mote, tá, rapaziada? Mas, pelo visto, ele não tá disponível agora. Uh! Ainda bem que eu botei o pé na embreagem. Mas, tranquilo. Vamos... Vamos pra casa. Ai. Vira. Vamos pra casa e vamos... Ah, é pra cá, né? É. E vamos ver como é que tá a situação do nosso Kiyuju. Pode ser que ele já esteja até pronto. Já passou bastante tempo, né? Dando o preparo. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Aí, manos. Chegamos. Né? Estamos aqui na nossa casa de volta. Ah, nossa van, rapaziada. Eu não lembro onde ela foi parar. Eu sei que a gente sofreu um acidente com a nossa van. Mas, eu não tô lembrado aonde. Não me diga. A gente sofreu esse acidente. Eu sei que eu preciso dar um jeito de achar ela em algum lugar. Agora, aonde? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia de onde tá a van. Ainda tá borbulhando isso aqui. Que coisa, hein? Bom. Nossa, olha o nosso Satsuma quase caindo. Pera aí, vou dar um empurrãozinho nele aqui. Porque, senão, o nosso Satsuma... Vai acabar caindo na vala e aí não dá, né? Aí. Deixa eu empurrar um pouco a roda traseira aqui também. Tá, de boa. Assim tá ótimo. Ah, tintas, tintas e tintas. O que eu posso usar naquele carro? Cara, eu queria uma outra cor. Eu não queria nenhuma dessas. Ah, beleza. Ah! Sei que a gente não tem dinheiro ainda, galera. Mas, se eu... Tô afim de botar uns negocinhos diferentes no carro aqui. Eu vou botar... Eu vou encomendar esse spoiler. Isso aqui. É... Vamos pedir umas rodas novas também pro carro? Hum... Essa daqui. Beleza. Isso filme, não. Isso aqui é horrível de feio. Cara, meu reloginho. Esse relógio não vai precisar, né? É, esse relógio não. Tá, de boas aqui. Não quero nitro. O banco e isso aqui. São essenciais pra fazer o rali. Bom... A cartinha tá pronta. Tá aqui a cartinha. Só que, né... No momento não tem muito... O que fazer com a cartinha. Vou deixar ela aqui. Beleza. Mano, eu fechei a porta. Aí. Beleza, beleza. Isso aí. Tamo cheio de garrafa de kiu-ju aqui. Só que, né... Nós não temos o kiu-ju. O kiu-ju não tá pronto. Vou tirar as garrafas aqui. Deixar elas aqui mesmo. Porque, né... A gente vai fazer a entrega pro bebão lá. Eu vou encher essas garrafas aqui mesmo. É isso aí. E bota pra lá. Bota pra lá. Pega, rapaz. Aí. Beleza. Tá, fechou. É, galera. Não tem muito o que fazer no domingo. É, a gente podia fazer umas entregas. Deixa eu ver uma coisa se tem lenha aqui. Entrega de lenha. É, tem entrega de lenha pra fazer. Mas... Não, agora não vai rolar entrega de lenha, não. Preciso buscar o computador também. Só que... Eu não tenho dinheiro pra isso ainda. Né? Mas, ok. Nós vamos ter. Nós vamos ter dinheiro pra isso sim. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ficando por aqui. Né? Próximo episódio, então... Vamos fazer uns trabalhos aí mais pegados. Não vai ser mais domingo. Né? Vai ser a segundinha. E vamos juntar a grana. E vamos pintar esse carro aqui também. Porque... Ah, bicho que tá feio. Credo. Não dá pra acreditar. Tá feinho, hein? É isso aí, manos. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixa aqui o likezão. Açõe o sininho de notificações. Valeu e até o próximo. Açõe o sininho.